É TILLEMOND É TILLEMOND Toma o copinho, vai! Toma o copinho, vai! Quando a bebida entra, a verdade sai! Toma o copinho, vai! Toma o copinho, vai! Quando a bebida entra, a verdade sai! Toma o copinho, vai! Toma o copinho, vai! Quando a bebida entra, a verdade sai! Toma o copinho, vai! Toma o copinho, vai! Quando a bebida entra, a verdade sai! Legendas por TIAGO ANDERSON